No vídeo de hoje, nós vamos levar você a um lugar considerado especial no turismo de Belém, a Ilha do Kombu, que fica do outro lado do rio. A Ilha do Kombu hoje é considerada um lugar muito destacado, porque envolve gastronomia e práticas sustentáveis. Convido você a se inscrever no canal, curta esse vídeo, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembro sempre que esse canal tem o propósito de estimular o turismo da Amazônia, e agora também a gastronomia. A gente começa o nosso passeio já enfrentando as águas do rio Guamá, saindo da marina do Iate Clube de Belém do Pará, fazendo aquilo que é muito tradicional, porque o turista gosta mesmo desse contato com a água, gosta de ver o que tem de característico nessa tradição de beira de rio, o transporte, a dinâmica do transporte, como é que as populações tradicionais convivem com o seu meio ambiente e tal. Então, o nosso passeio obedecendo as águas, respeitando as águas, é muito interessante, porque é aquilo que enche os olhos de quem chega, que quer ver essa realidade cabocla de uma capital tão importante quanto é Belém. O passeio aqui é super requisitado pelos turistas, e hoje as agências, né, elas se especializaram em oferecer, porque é a chance que o turista tem de manter contato com essa realidade que é absolutamente amazônica, e mais do que isso, né, tem tudo a ver com os arredores de Belém. Portanto, quem gosta de ir com turismo, turismo, aquela coisa de se embrenhar na realidade local, certamente que esse é um dos mais apreciados passeios, né, que as agências oferecem em Belém. Essas populações aqui, elas submetem ao regime das águas, né, que em alguns momentos o nível está lá em cima, e em outros momentos baixa aqui. Mas ainda há pouco o Igor, que é nosso guia de turismo aqui, me chamou aqui a atenção para os aningais, né, que é uma característica dessas margens de rio aqui. E a outra coisa muito interessante também, que dá para a gente observar, é a presença de palmeiras, com ênfase para o açaizeiro, né, que é a cara desses lugares aqui, né. Bom, aqui a gente já passou da Ilha do Combo, a gente está no Rio Acará, que é já outro município aqui próximo de Belém. Aqui já é o Rio Acará, e esse aqui é um dos restaurantes que é muito conhecido aqui por quem costuma frequentar aqui aos finais de semana. Os maiores usuários aqui são os praticantes de jet ski, o pessoal que vem com mais facilidade para cá. E é algo bem interessante, porque certamente eram moradores tradicionais que observaram a possibilidade de faturar de alguma maneira, né, e através da gastronomia conseguiram se estabelecer, né, e continuar por aqui. Um dos maiores açaíes que nós já tomamos aqui na ilha é dela. Ela cultiva o açaí dela, ela prepara, ela bate, ela veio para cá para ficar no lugar do pai dela, ela veio para cá para cozinhar, e hoje mora aí onde era a casa dos pais. De volta aqui ali do Combo, para a gente fazer aquilo que a gente veio aqui, que é justamente mostrar o que tem de mais característica por aqui. Bom, nós estamos agora saindo do rio Acará e entrando na ilha do Combo, no furo da paciência, né. Fizemos um tour aqui náutico bem interessante, olha só, jet ski aqui, pessoal, isso aqui virou febre aqui nesses lugares aqui. Interessante isso, foi até bom que a gente filmasse, né, porque ao mesmo tempo que a gente vê a tradicionalidade, né, as lanchinhas que servem para as populações daqui, mas é muito interessante. Estamos de volta aqui à Ilha do Combo para a gente fazer aquilo que a gente veio aqui, que é justamente mostrar o que tem de mais característica por aqui. Bom, estamos descendo aqui no Solar da Ilha, né, que é o restaurante escolhido para a gente almoçar, dentro daquele conceito de tradicional. Bom, como a gente sempre fala, o maior desafio do turismo é a atividade. Por exemplo, esse passeio que se faz aqui em frente de Belém, passando pelo Rio Guamá, entrando por esses furos, que é hoje muito procurado pelos turistas, especialmente os internacionais, e que nós recomendamos, você agrega muita atividade, porque é uma manhã, ou mais de uma manhã, para cumprir todo esse percurso e esse roteiro. Conhecemos um pouco da realidade até desembocar aqui no Solar da Ilha, que é um restaurante localizado bem às margens aqui do Rio Guamá, onde nós vamos experimentar uma culinária tradicionalíssima aqui dessa região aqui. E é esse... E a partir de hoje, nós vamos começar praticamente uma série dentro da nossa programação do Canal Turismo Aqui, que é Comida de Beira de Rio. Anote aí, Comida de Beira de Rio. Vamos agora nos deleitar aqui com esse ambiente que é maravilhoso, enquanto a gente curte, né, a vista de Belém, né, a partir daqui, curtindo essa vista maravilhosa. E o que é que eles nos serviram aqui? Algo bem tradicional, que é a farinha, que eu imagino seja de Bragança, que faz muito sucesso aqui, uma farofa de ovo, né, E aqui nós temos a unha de caranguejo, também isca de peixe. Agora eu vou mostrar pra vocês como um paraense tomou um açaí, eu coloquei a farinha de tapioca. Saborou! E faltava, geralmente a gente comeu com uma porção de peixe frito aqui. Uma colher de açaí, tivesse um peixe frito, comia um peixe frito. Música